Foram velados na Associação dos Funcionários Públicos Municipais de Pato Branco os corpos de Moacir Mários da Silva, 50 anos, Solisete Oudoni, de 47 anos, Fernanda Mários da Silva, de 24 anos, filha de Moacir, Itaís Helena Cardoso Borges de Lima, 28 anos, cunhada de Moacir, Iago Samuel da Silva, de 6 anos de idade, filho de Itaís. Centenas de pessoas estiveram no velório, prestando solidariedade à família. Os corpos foram sepultados às 10 horas da manhã desta quarta-feira, após a celebração de uma missa de corpo presente. A família era devota de Nossa Senhora Aparecida. A família estava em dois carros, voltando de uma praia no litoral de Santa Catarina, quando um dos veículos quebrou no caminho e precisou ser guinchado. Eles seguiram viagem em um carro só, que acabou colidindo de frente com um caminhão. O marido da vítima, Fernanda, seguiu viagem com o caminhão do guincho e encontrou o carro da família acidentado. Ladir dos Santos é tio da vítima, Thaís, e colega de trabalho de Moacir, com quem trabalhava há muitos anos na prefeitura de Pato Branco, divisão de limpeza pública. Ele contou detalhes do acidente, apurados pela família. Segundo informações, tinham duas pessoas com ele, que passaram para o carro do Maceio, e aí ele veio de guincho atrás. Quando passou pelo acidente, ele reconheceu o carro, desceu, aí se deparou com toda aquela cena ali também, desmaiou, foi ao chão, precisou de atendimento, foi levado até o UPA de Porto União para ser atendido também, ficou umas horas de observação lá.